Play Store. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora playstore.com Fanatic MBR, Fanatic vem. Agora vamos dar. MBR vende, Fallenfer, KNG, Luquinhas e Taco. É isso. E nem vou apresentar o Fanatic, que se foda ele. Pô, eu tô com raiva, velho. Já perdeu o quê? 20 mapas pro Fanatic nos últimos 5 jogados, velho? Boa, boa, boa. O JW tá melado, velho. O JW tá melado. E o JW tá cercado. Isso. 4x3. Seguro. O Feiro tá de USP, nós tá de TR, tá ligado? Isso é bom. Não sei de onde ele descolou. Olha! Caralho, o Luquinhas... Ah, é do Luquinhas. Ah, mano, vai dar merda o Krins. Ah, mano. Você vai olhar aí, Feiro? Porra, ninguém se mexe. Nem se mexe aí, velho. Olha o Feiro. O Feiro é um jogador experiente. Você já teria ido, né, Bisonho? Olha lá, ó. O Feiro, ele só espera, ele aguarda. Ele sabe como entrar, sabe como sair. Ele sabe, ó. Ele é malaco, velho. Olha lá. Tá ali de boa, mano. Que aula, hein? Que aula, olha lá. Cuidado, mano. Os caras só vieram e tiram a arma. Tentar, né? Fica suave. Já fudeu, né, velho? É o Feiro, mano. O dia que eu não acreditar que o Feiro ganha um 2x1 desse aí, fácil, velho. Aí eu não assisto mais, hein. Os caras não têm nada pra atacar. Tranquilo, tranquilo, velho. Tranquilo, tá vendo? Vara aí, não. Vara sim, mano. Porra aí, vara, velho. Olha essa ideia, mano. Fala, hein? Ah, essa ideia disso aí, velho. Porra, porra, porra. Eu nunca vi esse posicionamento na B, velho. Consegue mais um, Fala, hein? Oh, humilhado, humilhado. Oito a três. Guardou, guardou. Calma, velho. Calma. Desinquei nada, mano. O cara guardou, velho. O cara tem outro bombe já, velho. Pô, não é possível, velho. A gente tem que ganhar, velho. É isso. Olha lá. E os caras vão quebrar agora o dinheiro, velho. E oito a cinco é jogo. Taxado. Tomou no pé. Recua. Recua. Já, já vai embora, velho. Já. Meu Deus. Opa. Opa. Vira pra B. Vira pra B. Tem um minuto. Vira pra B. Isso. Isso. Vai embora. Libera, libera. E aí, treidado. Dá pra plantar. Boa, velho. B é nossa. C4 plantada. Só ter calma. Só ter calma. Boa. Caiu. Nove de vida. Nove de vida. Olha o tiro. Olha o tiro. Olha o tiro, mano. Como é que a cara dá um tiro desse na gente, velho? Ah, agora ficou os dois com o cu na mão aí, velho. Pô, eu também ficaria, velho. Nem me mexeria. Aí. Porra, mano. Esse cara tá de brincadeira, velho. Mata ele, taco. Boa, boa. Boa. C4 tá com o taquinho lá no fundo. O Fallen sabe que o Broen é o da B. Ó lá. 8, 7. Ô, tamo no jogo, hein, velho. Começou! Fé em Deus. Mi BR-7. Fanatic 8. Estamos lá. Mais um pistol. Que recuperação, velho. Um Ralph aí de recuperação. Porque o Fanatic, velho, tava passeando no comecinho. Chegou a ficar quanto o jogo, velho? 8x2? Né? Véi, faz esse pistol por nós aí, velho. E pelos Zicas, que só reclama. God, mano, God. O Lucas beitou. O Fer e o Kain matou. 4x3. Tem 4 nosso bem de vida. 4 nosso bem de vida. Que isso? O Fer é... O Fer é muito roubado nos pistols, velho. Oh, eu vou sumir desse pistol aqui pra nós ganhámos. Uh! Estamos de volta! Estamos de volta, velho! Boa, Lucas! Porra! Porra! Mais um. É isso, pra voltar no jogo, velho. Linda, Pedro. O Fer e o Kain matou. Tem o Fallen marcando o Brunha. Aí a gente tem o Lucas marcando ali o Krims. E a gente tinha o Fluxa marcando o Taquinho, velho. Nossa! Ai! Os caras não tem tempo pra voltar do fundo, não, velho. Não tem tempo. O cara tinha duas smokes, mano. O cara me apareceu. Lucas do céu, velho. Lucas do céu. Rasga ele, vai. Vocês estão em dois. Não deixa ele... Não deixa ele... Não deixa ele matar um. O Krims não tá puro, não, mano. Porra, não é possível que esse maluco tá puro, velho. Não é possível, velho. Ô, Lucas. O tempo, Lucas. O tempo, irmão. O tempo, velho. O tempo, Lucas. O tempo, Lucas. Vai ser no detalhe. Vai ser no detalhe. Vai ser no detalhe. É isso, Luquinhas. Picha ele, mano. Picha ele e chapa o cara de bala, mano. Faça a leitura. Uma Mech, duas CZ e uma Scout. Qual a chance de ele ganhar esse round? O tempo, Lucas. Ah, isso, mano. Eu te amo, velho. Vamos. 13 e 13, velho. Tamo no jogo, mano. Boa, fala, hein. Boa, vamos puxar um round aí. 3x5. Bora, velho. Bora. Dual AW funcionando. 3x3. Mano, se nós ganhar esse round, os cara atiu, tá? Se nós ganhar esse round, os cara atiu, tá, velho. Nossa, tomou HS, esse Krim, velho. O Krim está o quê? 40 kills já? 40 kills. Ele está a 38? Quando eu vi, matou dois, esse round. O cara está a 40 kills já, velho. É ir na 42 kills, velho. Adiantou de alguma coisa? Nada. Está morto e o time está perdendo. Não, não está, não. Está empatado. Está, não. Perdão. Viramos, brasileirinha. Viramos, mano. Porra. Mato 40 e todos e perco, mano. Ele vai pedir flash. Lucas virou. Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Boa, assim, X3, velho. Boa, Fer. Calma, calma. 3x4. Um round tem que estar bom para nós, velho. Um round, velho. Bora, KN. Você tem a W, velho. Isso, KN. Isso, KN. Sem tempo nenhum, mano. Sem tempo. Ah, Newby. Newby, Bater. Newby, lixo. Eita, prorrogação, senhores. 3x5. Já vimos esse filme antes, hein, velho. Vem, Fer. Varanda é do Fer ainda. Tá. Ficou no anti-flash. Ah, olha o fluxo, mano. Nerd, nerd, nerdão. Bom, aí o taco tem a opção de guardar só porque é SG, se ele quiser usar uma SG no próximo, ou ir para cima. Agora tem que ir para cima, velho. É 13.700, agora é hora de fazer seu nome. Aí. 2x1. Agora é a hora, velho. Agora é a hora de brilhar. Faz seu nome, Taquinho. Faz seu nome, velho. Tá de AW. Dá nele. Tá com medo. Tá com medo. Defusa direto. Defusa na cara dele. Rufus. 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 Faz seu nome, Taquinho. Aí, ó. É isso, mano. É isso. Que isso, Fallen. Boa. Porra. First kill é nosso. Taquinho tá de SG. O Fer tá beitando ali, ó. O Taquinho tá beitando pro Fer. Isso. Os caras não vão imaginar que tem dois na B, velho. Isso, ó. Já vira o taco, ó. Já vira o taco. A chance é zero. Vem, Fer. Vem, Fer. Vem, Fer. Porra. Acabou, velho. Acabou. 18, 15. Bora, velho. Porra. Mais um, velho. Mais um. Mais um. Mata, mata, mata esse cara. Tá. 2x3. É ganhável. É ganhável. 2x3. Calma. Smocou porta. Tem molotov pro buraco. É o Lucas. É o Fallen. 2x3 aí é ganhável. Tem como o Fallen pegar uma arma, velho? Tirar essa W? Pega a arma, Fallen. O Fallen tá com pouca vida, velho. Nem vai compensar. Vai ter que ir de AW mesmo, velho. Boa Fallen! Ai, velho. LLT, mano. Ai, deu, velho. Ai. Ai. Boa Fallen. É. Ó. 4x1 na B. 4x1 na B. O maluco vai desesperar. Olha o Fer, mano. Ele não atirou. Ele não atirou. Ele falou, volta. 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 Volta que eu peguei a vantagem. O Fluxa tá com 2 de vida. Tem smoke pra passar... Ai, olha o JW, mano. Tem uma smoke na mão do Taco pra passar fundo. Falta pegar a C4, Taco. Eles vão querer te cortar no fundo. Olha o Taco, mano. 2x2. O Fluxa tá com 2 de vida. Pega ele de lado. Timing. Se Deus é brasileiro, velho. Vai. É, é brasileiro, velho. 2x1. Passou. Vai conseguir chegar. Ai. Vambora, velho. Vai, Taquio. Passa, Taquio. Pelo amor de Deus, mano. É isso, mano. É isso. Vamos para o terceiro mapa. Vamos para os dois. Vamos para o terceiro mapa. Vamos para o terceiro mapa. Vamos para o terceiro mapa. Tchau, tchau.